Bom dia. Bom dia, seu Antônio. Beleza? Beleza, tamo junto, pessoal, aqui na horta dele, ó, do seu Antônio, que tá com carrinho aqui. E o que é isso, seu Antônio? Esteco de galinha. Esteco de galinha. Dorninho da galinha, de galpão, sabe? Não, não. Esse é aquele curtido, né? É, é isso mesmo. É, eles misturam e tem um bocado de coisa, aliás, né? Que é pra nós comprar só o esteco da galinha, mas eles misturam. É, é sempre assim, né, seu Antônio? Sempre assim. É verdade. Seu Antônio, vai jogar onde esse esterco? Vai jogar aqui em cima da cebolinha. Da cebolinha? É. Ó. Essa daqui acabou de plantar. Tá plantando ainda, né? Que eu tô vendo aqui no cantinho, ó. Tá ficando plantando. É, tá aqui os fechos ainda. Seu Antônio tá plantando. Plantou esse quarteirão todinho aqui. Seu Antônio, que tipo de cebolinha é essa? Cebolinha da fina? Pior aqui não, cara. Essa aqui é da grossa. É da grossa. Os caras tem medo de plantar por causa que diz que ela flora, né? Aham. Você pode virar pra ali que você vai ver, ó. Bom, aqui. Nossa, de sair dessa folôzinha. É, tô vendo. Mas aí, entendeu? Chega uma época que ela cai sozinha por ela. Isso é besteira dos caras. É. E também, seu Antônio, o senhor plantando agora, quanto tempo o senhor acha que colhe ela? Isso daqui é a 90 dias. 90 dias? Não vai ter mais isso. 90 dias já vai estar. É, mas essa daqui é uma qualidade que não cria não, sabia? É, né? Eu tenho dela ali, ó. Paculei e não criou não. Muito bem. E aí, seu Antônio, você faz um sistema diferente. Porque tem um pessoal que joga o esterco e depois planta. O senhor não. O senhor plantou e vai jogar o esterco por cima. É, o certo é quando você ar, vai arrastar ele lá e jogar, né? Jogar, né? É. Mas como agora não tá mais aquela chuvarada pra carregar o esterco, aí eu jogo assim. Tá certo. Entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui no esterco. Olha aí, ó. O esterco sequinho. Sequinho, caralho. Ali, ó. Senhor Antônio, o senhor tem uma medida que joga assim por canteiro ou não? É no olho mesmo? Enche a mão e... Pior que é no olho mesmo, cara. É no olho mesmo. É no olho mesmo. É no olho mesmo. Não, tá certo. Porque não tem como ter a medida, sabe? É. Não tem como. Não tem como. Não. Na verdade, senhor Antônio, aqui não é... Vocês não fazem isso, né? Porque tem um pessoal que coloca assim, ah, Marcos, é quantos metros quadrados dá um saco, sei lá, de cinquenta quilos, aí não, não faz esse tipo de coisa. É, 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 vê uns caras aqui estudando aí, explicar pra gente, que é pouca coisa no metro quadrado, mas como é que você vai saber? É, não, é, é. Vamos se impor aqui. Quantos quilos eu vou saber quantos quilos tem aqui? Tá certo, é. Não é se for pelo peso. Não tem como. Não tem como. Aí aqui eu jogo assim, ó. Você vê aí, ó. É, aqui eu joguei lá assim, ó. Aí, ó. Tá vendo, Marcos? É, é. Aí, joga espalhado mesmo. É. Aqui a água joga pra raiz dele, né? E vai embora. Essa cebola, o senhor pegou da sua roça mesmo? Da minha roça mesmo. Ah, quer dizer. Que é assim, sabe? Eu vendo, mas fica escolhendo a melhor pra mim, né? Tá certo. Os caras falam o seguinte, vem da melhor por causa do dinheiro e fica com a muda ruim, depois se enrola todinho. É, né? Olha o menino ali, ele tá com a muda ali, depois nós vamos lá pra você ver, ó. Toda falhadinha, porque ele deixou a ruim. Ah, né? Culeu a boa. Ó, muda fraca, ó. Ela, além de pequenininho, falhou. Dois, três, esses quatro canteiros, né? Cinco, vai. Os outros até aqui. Ah, entendi. Antônio, quanto um saco de esterco desse? Tá caro, cara. Ele era baratinho, cara. Tá saindo na faixa de uns vinte e cinco reais, um saco desse. Vinte e cinco reais? É, cara. Encareceu, hein? Encareceu. Era quinze real, doze real, né? Mas agora você pode fazer a conta, que saiu na faixa de uns vinte e cinco reais, um saco desse. E não serve, só dá pra dois, três canteiros, se for jogar grosso mesmo. É. Sai caro, né? É. E aí você vai vendendo e não aumenta o preço, né? É engraçado, né? Você vê, né, o homem aqui, o negócio da cibola aqui, como ficou, né? Não vou nem falar, né? Não é fácil, né? Não. Mas fazer o quê, né? Tá certo. Seu Antônio, o senhor trabalha aqui na horta do senhor, com quem? Eu trabalho aí a mulher só, mas aí eu pago, quando tem muito serviço, eu pago uns dias. Você vê, o Lero tá plantando aqui, eu vou pagar pro canteiro a ele. Pra plantar. É, a menina tá plantando a faixa ali, é minha filha, mas eu pago. É. Eu tenho que pagar. Ajuda, né? Ela te ajuda e você? É. Tá certo. É um ajudando o outro, né, não? Aham. Olha lá aqui, Marcos, o boche aqui, ó. Bem curtido, né, Antônio? É, bem curtido, cara. Tá vendo? Opa! Olha, Marcos, é desse jeito aqui, ó. Depois, seu Antônio, o senhor ainda aduba com alguma outra coisa? Ah, sim, isso aqui é só o começo, né? Só pra plantar, né? Isso aqui, quando tem a passada na inchadinha, já vai jogando adubo de cobertura, entendeu? Aham. Aí, quando tá perto de tirar ela, é joguré. Tá certo. É, gasta. Legal. Ô, Marcos, quer ver uma mentira? A verdura que gasta mais dinheiro, todo mundo sabe, é a cebolinha, cara. É a cebolinha, né? É muito veneno, é tudo caro. E aqui o pessoal planta bastante, hein? Plantam também. Quem dá mais um dinheirinho certo é a cebola. É, né? É, porque sem canteira de cebolinha, a 150, dá quanto? 15 mil, né? 15 mil, né? 15 mil, né? Sem canteira mesmo? É, 15 mil. E pra você fazer 15 mil com a sua verdura, como você consegue? Né? Tem que colocar o ramo torto. Então, a cebola... E lá em cima, Marcos, aqui embaixo é ruim, mas lá em cima tá quase 300 conto canteiro desse bolo, sabia? É. No mínimo é 200 conto, no mínimo. No mínimo. É. Aí, a cebola sempre vende por canteiro, meu irmão. Sempre vende que é muito feirante, você vai andar na esquadra aqui tudinho. É assim de jeito, tudo em cebola. Tudo em cebola. Tudo em cebola. Eu vi cebola realmente. Ué, você quer saber? Esse rapaz aqui que tá pegando minha aqui, ele leva 700 maços por dia, cara. Ô, louco. É, muita cebola. 700 maços, isso é todo dia, não só é um dia, não. Todo dia. Todo dia. Aqui, seu Antônio, também o senhor tá jogando sem estar plantado. Não tem problema, né? Tem algo que já tá arriscado aí, ó. Tá arriscado, né? É, o vinho vai plantar agora. Só planta por cima. É, só plantar por cima e pronto. Tá. Seu Antônio, outra pergunta que eu queria fazer pra você. O senhor rega logo em seguida, não? Sim. É doido pra regar aqui já. O fúcio tá seco, né? Eu terminar aqui e já vou regar. Já vai regar. Boa pergunta. Principalmente cebola. Cebola rega todo dia, ó. Todo dia, cara. Todo dia. Não tem saída. A bicha gosta de água. Senão ela não vem, né? Pega um monte de doença também. É, tá certo. Seu Antônio, outra pergunta também. O que que o senhor tem plantado aqui na horta do senhor hoje? Hoje eu tenho couve, a cebolinha, né? E rúcula. Tem pouca coisa agora. E alface, ó. Vou trabalhar mais com cebola agora. É, né? E o que o senhor tá colhendo? Tudo que o senhor falou o senhor tá colhendo, ou não? Tô. Cebolinha, couve, rúcula eu tô colhendo. Tá certo. Tô. Graças a Deus, né? Bom, muito bom, senhor. É. Ó a chaca do seu Antônio aqui, ó. É, esse taião todinho aqui, senhor Antônio, qual mais? E o outro ali pra baixo. Pra baixo tem outro. Do outro lado da casa tem outro. O tamanho desse aqui mesmo. Que lá é mais a couve e a cebolinha, né? É. Ah, não. O senhor plantou no fundo lá o quê mesmo? Aquele dia que eu vim aqui? A gente enchei de coentos lá. É mesmo, não falei do coentos não, né? Não falou coentos, né? Não falou coentos, é verdade. Tá nascendo agora. Tá nascido ele. É verdade, mas lembrou uma coisa boa aí. E muda de couve, você não quer pegar mais nenhum? É, eu peguei aquele dia, né? Que eu falei com o senhor e depois não peguei mais. Aí peguei lá no Marcelo Braz, lá. Eu acho que quando grava assim o povo pede, depois dá uma paradinha, né? É, né? Olha aí, ó. O pessoal que estiver interessado em muda de couve, chama nós aí no WhatsApp. A gente tem aí. Já tem aí, ó. Eu peguei bastante couve aqui do seu Antônio, é uma couve escura, né, seu Antônio? É, escura, verde, né? Tá verde, né? Ela é bem verde. E o Leto não vem mesmo. E tá bem seco, né, Antônio? Tá, esse tá sequinho, cara. Tá sequinho, né? Parou de chover também agora, né? É, parou. E agora diminui um pouco as águas do Atriziano, né? Ah, agora pra frente, lá pra cima já nem achei água, viu? É, né? É, porque lá pra cima é mais ruim de água, né? É mais ruim, é mais alto, né? Mais alto, é. Mais alto, é. Acaba primeiro. É. Aqui ainda vai tendo ainda. Boa. Senhor Antônio, obrigado por me receber aqui. De nada, pra esses anos vem aí. Valeu. Valeu. Senhor Antônio, quantos canteiros o senhor tem na sua horta aqui? Essa parte de cima aqui é 150, lá de baixo é 120. 120, 270 canteiros. 270 canteiros. Acabou o saco ali, Antônio? Acabou. Quantos canteiros deu pra fazer? Joguei em 6 canteiros. 6 canteiros? 6 canteiros. O saco hoje tá custando 25 reais. 25 reais. 6 canteiros. 6 canteiros. Compensa, né? É, compensa. Apesar que não é só aí que o senhor vai usar, mas... É, não, mas já... Esse aí serve pra plantar também, mano. Serve, né? Fica na terra fora. Os checos ficam. Ele não vai passar muito tempo aí fazendo efeito, entendeu? Tá certo. Quando eu tirar a cebola pra plantar uma crespa aqui em cima, aí resolve aí, né? Resolve. É. Tá certo, Antônio? Tá certo. Tá certo, Antônio?